Dá o vibe estúdio, baby Olá, eu vou sair, gata Vou lá, me divertir com alguns cambás Posso sair da cama, tumbo e o cheiro tá perfeito Manda vir uma, duas, três Ou quatro grátis Posso fazer lá, até não aguentar mais O pancelo tá bem bom, xelo Posso ninguém nos vai parar, xelo O pancelo tá bem bom, xelo Posso ninguém vai estrada, xelo O pancelo tá bem bom, xelo Posso ninguém nos vai parar, xelo O pancelo tá bem bom, xelo Posso ninguém vai estrada, xelo Hoje dá-me a cigarra, faz-te a mesa, não tá feit de lá Posso sair da cama, tumbo e o cheiro tá perfeito Andar vir uma, duas, três Ou quatro grátis Hoje eu vou sair, até não aguentar mais O pancelo tá bem bom, xelo Posso ninguém nos vai parar, xelo O pancelo tá bem bom, xelo Posso ninguém vai estrada, xelo O pancelo tá bem bom, xelo Posso ninguém nos vai parar, xelo O pancelo tá bem bom, xelo Posso ninguém vai estrada, xelo O pancelo tá bem bom, xelo Posso ninguém nos vai parar, xelo O pancelo tá bem bom, xelo Posso ninguém vai estrada, xelo O pancelo tá bem bom, xelo O pancelo tá bem bom, xelo Posso ninguém nos vai parar, xelo Posso ninguém nos vai parar, xelo O pancelo tá bem bom, xelo O pancelo tá bem bom, xelo